né? Tem dois main mid no meu time, chat? Se eu for de caitlin mid e... cês sabem, né? Aí... é moios. Terectectutectutectutectutext, mano. Então... sei lá, vi, né? Quais são as umas aqui pra essa piranha? O que a DC deles? Mas vocês podem ver que a DC tá uma rola tão cagada, mano. Que nenhum time pega mais a DC. A DC de crítico. CDR é ruim? Compre skin de leona. Não, não, não. Vem com essa não. Mano, esse é de mandar comercial. Vou pro comercial. Já volto. Música Ah, não, mano. Por que tá tocando essas músicas? Eu não gosto dessas músicas também. Odeio. Não, pelo amor de Deus, mano. Tira isso. Ai, pelo amor de Deus. Não, eu preciso escutar a música do LOL, mano. Por que cês tão chorando aqui com as minhas runas? Sempre vigilante. Ah, mano. Tô contra um cara que joga bem de suporte. Esse cara aqui é mono suporte, mano. Joga bem de pai. Leona com runa de Catelyn Me. No invade eu pôr o quê? Ok, não vou ler chat, não, mano. É, todo mundo joga bem de pai, que é verdade. Vamos dar invade com três streamers on. Vai ser uma ideia ótima. Que ideia boa, mano. Vai nem um pouco atrasar o time, ó. Adorei a ideia, mano. Tropas liberadas. Eu protegerei você. Esse jogo aqui... Esses dois nerds... Esse jogo aqui, eu e a botchanger vai jogar sozinho, mano. O meu mid tá autofill. O meu ADC tá autofill, mano. Eu também tô autofill. Então, tipo... Esse jogo aqui é J.F. dá. E cês não tem dinheiro nenhum de reclamar, mano. Porque os outros tão tudo na main name. O meu mid é meio... Bosta. Meu ADC é meio bosta. Eu vou errar meu E. Quem acha que eu vou errar meu E de tão... Bom, na minha experiência, os dois erraram. Foi só eu não. Eu não falharei. Foi só eu... Ok, eu não queria a dançar you. Separa eu o Qzinho. E aí Ai, que mudei o suporte, mano Eu não acho que é bom forçar a gun aqui nos autofill Eu não queria jogar o suporte também não, mano Mas o meu time caiu tudo autofill os caras Vou jogar top no cara que joga de CBLON Django eu não jogo Ai tinha mid e ADC Mas aí o mid é monocartos E o meu ADC é mono mid Tem o que fazer, mano, nos jogos desses Infelizmente O pessoal fala que Pyke é bom contra Leona é boa contra Pyke Eu não sei de onde que eles tiraram isso, mano Eu não falarei Irrível Eu tô muito desconcentrado Eu não tô afim de jogar do negócio Tem uma caminha aqui, mano Ah, não vou não Não, mas vou só pegar experiência Foda-se agora Que isso Foda-se agora O que? Que isso? Mano, eu não quero Eu quero pegar level 6, mano Eu não quero ficar farmando A Camille errou o flash, mano Brand é counter de Pyke? É? Eu não nem queria pegar a Lenhona Na verdade, a gente pegou Janna Ih, olha o gancho Ai, mano, a Rayana é um bicho, galera Essa minha lana Tá meio ruinzinha, viu? Creep Bloque nojento Cês viram isso? O sol sempre se erguerá Não tem como, Pyke, é isso que cês viram Patético Perde aí, ô Pyke nojento Escravo do meta, lixo Porque o mapa seu fica no lado esquerdo Que é tão pequeno Por dois motivos Quem for dar ghost em mim Vai ter dificuldade Porque vai ter que olhar pro lado esquerdo Então ele tá acostumado com o lado direito E vai ver pro lado esquerdo Esse é o motivo 1 Dá mais chase aí, panacas O motivo 2 Lol tiozinho Subs, abençoe com uma tablaz, por favor Muito obrigado pelo apoio O segundo motivo é que quando Eu apareço nesses canais de clipe Eu não gosto de ver os clipes dos outros streamers Eu quero pular logo pro meu Então eu vou usando a barrinha de rolagem do YouTube Vou passando As plays Se eu vejo que É De um game que o mapa tá do lado esquerdo Eu sei que é o meu lado Eu sei que é play minha Entendeu? Porque a imagem é pequenininha Mas dá pra ver o minimapo pelo menos Eu quero pegar o level 6 E campar esses Jags Nossa Então quase Terminou Pode correr Mas não podem se esconder Muito bom Boa Morri Dessa vez eu guardei Meu quezinho, vocês viram? Pra não... É... Ah, é por isso que ele é na Calterapike Então, é só eu guardar meu quezinho Se fosse, faz sentido A bosta tá indo lá da auto-file Também Esse raiz, acho que é Esse damage, não Damage é meio suporte Ele jogou bem como suporte, ele é challenge Ah Nice Ai, que susto Nossa, não deu tempo de usar minha passiva nele Até que foi meca Foi ministro da educação, isso E aí, que item eu faço, mano Esse aqui tá pingando que a caminha tá por perto Ajuda ele Tô ficando bem forte Essa caminha eu acho que é auto-file também, né Não Mas não tenho certeza Mano, a gente tem cards no jogo Vou acompanhar o jungler, mano Caiu, não tem fair play É, o Pyke tá fidando muito hoje, hein, mano Leona é boa contra o Pyke? Eu falei que não era Eu continuo achando Ou é eu que eu tô jogando super bem E o cara eu tô indo super mal Ou o Leona é counterado É counterado por Pyke Leona é boa contra ele, então Ai Na hitbox Worth Nossa, isso foi muito worth, mano Até que foi bom Isso foi bom Quer dizer que a caminha tá bot Isso é bom pro meu time Isso foi bom pra gente Kai sai muito broken, né, mano Caralho, esse card tá jogando mais safe que o meu pau, mano Mas ele tá de aérea Se ele tivesse com o negócio, ele ia fudido Não, Brody, não é assim que você joga Ah, até que foi bom Eu mato esse Raiz Vou utilizar a lane pra ele Atenção aqui, é fazer isso perder o máximo de tempo comigo Mano, que cara chato, meu Que que é isso? Você quer morrer? A gente tá bem de boa no carno Não é aquela coisa A gente tá com muita no AP, mano Juntem-se, amigo Tô sendo boqueteiro pro meu ADC, hein Ah, não é essa Vamos lá Não, ele levou a primeira torre do jogo, que é de boa Eu não valo o Gold mesmo Eu acho que o meu jungle não devia perder tempo no bot, mano E eu acho que o kart devia aparecer no jogo Ah, chequei de salvo Dá mais chaser aí pra narcas Bichos Opa 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 Hum, mano, eu vou ficar no mid com o DC pra fazer esse drag O amanhecer se aproxima Sem merge Eu mato ele Nice Fez drag, tá ótimo Dragão do fogo Perfeito Item eu faço aqui Eu faço item de boquete agora, não é? É isso aqui, o juramento da mola Tem que ter enfurecido esse jogo Raizer? Ah não, tá de boa, esse raizer é ruim Eca Foi solado por esse Atrox Que nojo O que? Por que que não? Juntem-se a mim É engraçado O meu jungle não jogou pela topside desse jogo, certo? Que é competitivo Os caras do competitivo Quando não tem jungle campando pra eles, mano É muito Eu não dou gold mesmo Veja, eu não tô valendo gold Faz ele do pai neném Qual que é esse item que você tá falando? Ah, gente Deixa eu dar over Over faz bem pra saúde Mano, esse kartos tá só farmando o game É engraçado Tem zero assistênciazinho De kartos É assim mesmo, mano Eu tô Zero assistência de kartos É normal No Nah, não, não, não Ah Ah O Zed é um moleque muito lixo. Eu me suicido, relaxa. Quanto mais eles perdem o tempo comigo, melhor. Eles não tem objetivo pra fazer. Gente, esse Pyke é um jegue. Lembrando vocês que eu sou um dos únicos streamers. Posso fazer propaganda de mim mesmo? Que não tampa minimapa. Não é monohiro. Não esconde fila. Eu sou o pacote completo, mano. E off meta. Ah, não queria varar o outro, não. Ah, é Baron. Ah, é Baron. Acabou o jogo. Vocês viram porque que eu outei o Zed? Eu ultando o cara 6 barra 2, força ele a outar em mim. Ou seja, eu tiro toda a potência. Eita, que que é isso? Tem um nerd aqui. Força ele a outar em mim, o que é perfeito. É, não. Leona é meta mesmo, eu concordo. Eu tô autofilma, mano. Não, Leona é meta, mano. Não tô dizendo também que eu sou full of meta, cara. Eu sei que também é meta. Esse é full AD, mais ou menos, né? O Pim Pimenta também tá jogando bem. Meu time todo tá jogando bem, mano. Na verdade. O time deles não tá jogando tão mal assim, é. O maior problema lá é a Camille. E o Pyke morreu muito. Mas o time deles, por essência, é uma merda. Late game. Nem a DC eles têm. Não precisa nem buildar de Leona. Eu mato todo mundo aqui. Tchau. Abertura Zed é bom, Biel do Anal 2018 Zed herói muito lindo Cara, se tem um boneco fomfom Que eu nunca Entendi, porque as pessoas reclamam tanto É Zed Pra mim o boneco é um bicho e sempre foi Mano, eu não tô valendo gold É, eu falando da composição nossa que era um lixo A deles consegue ser pior ainda O jogo chato, mano Você joga de Queen e fala de Zed? Não, mano, tô falando justamente o contrário Eu não entendi o que dizer com isso Você tá dizendo o que? Que Queen é ruim? Também? Também acho Mas Zed pra mim é um boneco muito lixo Muito fácil counterar ele, mano Eu não sei por que Que o pessoal Recoma tanto Zed, mano Ah não, ainda tem meu gold, mano Ah não, ainda tem meu gold, mano Gente, Pyke é muito desbalanceado, cara Tem um Aatrox no jogo, mano Agora que eu percebi Mano, eu preciso tirar a cacá do nariz Já volto Vou tirar ela de campo, que vocês não verem Por que farpas, mano? O pior é que eu nem tô jogando bem, mano O pior é que eu nem tô jogando bem, mano O pior é que eu nem tô jogando bem, mano Caralho, até quando eu ganho lá é chato Ah, mano Eu sou muito chato, cara Porque agora eu vou querer Eu tô torcendo a perder os próximos jogos, mano Porque quando eu ganho muito assim Depois só perde, sabe? Ai, comiçada de fruta demais, mano Tô muito gordo Só separar a jogar de Queen, você ganha Corta Que eu mais ganho de Queen Que é um boneco que eu tenho maior win rate, mano Não, eu vou cair em bait de vocês, não Não, eu sou...